Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas latinhas de cervejas. Gente, não foi eu que tomei essa cerveja, tá? Foi meu marido. Aí eu achei elas muito bonitas, aí eu resolvi pôr plantinhas nelas. Uma cerveja cara que ele comprou só para experimentar, viu? Ele não compra essa cerveja diariamente não, viu gente, que nós é pobre. Ele só quis experimentar, porque é bom experimentar uma coisa diferente de vez em quando, né? Olha o tamanho da lata, é bem grande. E aí nessa aqui eu coloquei essa mudinha aqui. Nem sei o nome dessa plantinha, gente, mas eu acho ela tão bonitinha. Acho que essa latinha já tá até ficando pequena para ela, porque ela tá aqui. Mas tá bonitinha. Aí eu tenho essa outra aqui, eu coloquei essa mudinha de cingônio. E tá aqui, gente. Minha mudinha de cingônio tá bem bonitinha aqui, ó. Nessa outra aqui, pessoal, tem essa mudinha de barba de Moisés, eu tenho até que fazer um replantio dela, porque ela acho que não tá muito feliz aqui, não. Ela já tá, já caiu bastante folha. E é isso. Ó o ventinho. Aí eu tenho essa outra aqui, que tinha um dinheiro em penca. Aí ele ficou bem grande, mas aí dinheiro em penca não dura muito tempo, né, pessoal? A gente tem sempre que tá replantando ele. Aí eu dei uma replantadinha nele tem poucos, poucos dias. Isso aqui. Então eu tenho essas quatro latas de cerveja. Meu marido desistiu de experimentar essa cerveja, não sei porquê. Agora ele tá experimentando outra coisa, pessoal. Depois eu tô guardando as garrafas ali pra mim pôr novas plantinhas. Que agora ele resolveu experimentar chope. Tem umas garrafas de chope ali. E daqui a pouco eu vou pôr umas plantinhas nela. Aí eu tenho, pessoal, essa outra latinha aqui de achocolatado. Aí eu coloquei essa mudinha de peperônia nela. Porque quando alguém quiser uma mudinha, eu já vou ter uma mudinha pronta, né? Aqui nesse... Isso aqui, pessoal, era um... Um socador de alho. Socador de alho. Que eu achei ali na lixeira. Alguém pôs na lixeira? Aí eu peguei e coloquei essa mudinha que eu ganhei de... Eu acho que é um filodendro. Filodendro. Ai, ai. Aí eu tenho essa outra vazinha aqui, pessoal, de... De achocolatado também, ó. Que aí a minha amiga me deu essa mudinha de suculenta. Não sei o nome dela. Eu coloquei aqui, ó. Nesse potinho de achocolatado. Aqui eu tenho a outra muda de... De peperônia. Nesse... Potinho de... Nem sei o que que é. Acho que era água sanitária. Aqui tem uma xícara com esse meu... Clorofito. Pessoal, essa xícara... Foi um... Uma lembrança de casamento. Ai eu coloquei aqui, olha. Da minha prima. Maravilhosa. Aí eu resolvi pôr essa plantinha. Pra ficar bonitinha. Aqui eu tenho um... Pote de creme. Esse que era creme. E eu tenho esse... Bambuzinho. Olha, tá brotando aqui, pessoal. Brotando o bambuzinho da raiz aqui. Esse aqui são partes que eu... Antes era esse aqui. Aí foi eu que cortei. E coloquei. Pra enraizar na água. Tempos atrás. E aí ele já brotou aqui, ó. E... Nasceu o outro aqui do lado, ó. Tá vendo como é legal multiplicar as coisas? E assim fica a janela do meu quarto. Com esses vasinhos recicláveis. De latinhas. E potinhas de achocolatado. E... Recicladinhos, pessoal. Pessoal, aqui eu tenho uma mesa que tá... Cheio de mudinhas, olha. Isso aqui é experiência de enraizamento da espada. Isso aqui é de... Lança. Experiência. Toda a experiência. Olha só. Eu falei um dia que... Matei suculenta. Foi essa aqui, ó. Mas eu sou curiosa, pessoal. Esses dias eu tirei isso aqui. Essa semana já. E tava brotando. Brotando não. É... Enraizando. Agora é rezar pra ver se ela escapa. Tava tão bonita. Ai, ai. E como eu falei também, pessoal. Outra coisa aqui, ó. Eu fiz essa lata bonitinha. Coloquei essa suculentinha, ó. Já era. Também. Muito triste, sim. Porém... Fazer o quê, né? Então, é isso, pessoal. Um beijo a todos vocês. Eu espero que te inspire aí a reciclar potinhos e latinhas. E se você gostar desse vídeo, dá um curtir aí. E se inscreve no meu canal. E um beijão a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.